Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Bradesco, da Banco de Grande Porte Múltiplo, análise anterior, desculpa, de todo o panorama da lógica sobre o ativo aqui embaixo na descrição, é importante assistir a análise do quarto trimestre de 2022, a primeira análise, se não me engano, que a gente tem do banco. Aqui a gente vai fazer um acompanhamento dos pontos colocados, uma dinâmica bem parecida com o caso do Santander, que já está no canal, como de costume, em operações de bancos múltiplos de grande porte, e não vejo a necessidade de aprofundar nos pormenores da operação, passo a passo, toda a perfumaria de Private Equity, Wealth Management e blá blá blá, Private Equity não, Wealth Management e etc. Para quem quiser, toda a perfumaria está disponível na apresentação que se encontra no RI da empresa, foco nos pontos mais relevantes para a tomada de decisão aqui, no caso, a inadimplência, que foi comentada extensivamente na análise passada, ponto que tornava a operação menos interessante, e junto da precificação do ativo versus o custo de oportunidade, isso mais para o final. A operação vem com o resultado líquido bem pressionado ainda, um crescimento de 5,6% quarter on quarter versus o trimestre anterior, que vinha de uma sequência de quedas bem fortes, especificadas e abertas lá no quarto trimestre de 2022. Então, é um crescimento de 5,6% sob uma base muito baixa, reforçando a dificuldade da operação, principalmente centrado na carteira de crédito, que como foi dito na análise anterior do quarto trimestre, não se resolve do dia para a noite, então não é algo que passa de uma hora para a outra. O cerne operacional se encontra na carteira de crédito, como dito, a gente vê aí na dimplência, na continuidade de uma crescente forte, over 90 ali, atrasados a mais de 90 dias, em 5,7%, considerando aquele mais baixo ali que eles colocam ajustado, vindo de 5,1%, então forte crescimento. Vale notar a abertura ali mês a mês, após o março de 2003, após o primeiro trimestre, só para não gerar confusão aí, porque tem vários numerozinhos a mais ali, parece que muda a temporalidade, na verdade. O over 15 a 90, o que está atrasado mais de 15 dias, mas menos de 90, dando alguma trégua, mas nada muito positivo, as consequências são vistas na continuidade do crescimento do PDD, da aprovisão para devedores duvidosos, que como dito anteriormente, deve ter continuidade, uma vez que a solução do problema é gradual, de conserto da carteira, através de concessão mais restrita de crédito, conciliada com a maturação da carteira atual, que não tem um modo de aceleração. Então isso daqui deve continuar sendo uma questão por algum tempo ainda. E que nesse momento, essa substituição da carteira de crédito tem sido feita com dificuldade. Como a gente vê pela queda na carteira de crédito, no tamanho da carteira de crédito, então a queda de 1,2% versus o trimestre anterior, e a volta de Narnia no Guidance. Eles estavam com Guidance à Narnia, Mundo da Fantasia, e agora eles estão mais Mundo Real. Então saindo ali de uma expectativa de crescimento da carteira mínima de 6,5% para uma máxima de 5%. Então de fato estavam fora da casinha quando previram esse primeiro Guidance para a coisa ali. E pelo Novas Safras, que é mais um ponto que mostra a dificuldade dessa carteira de fato ser limpa de uma forma mais proveitosa, que representa hoje Novas Safras, as novas concessões de crédito. 53% da carteira atual, então um pedaço já relevante, com alguma melhoria na inadimplência, mas nada que mova montanhas. Dado que o tempo tende a pressionar essa diferença entre Novas Safras e Safras Antigas, que a gente vê ali, porque à medida que vai passando mais tempo, nos primeiros 4 meses, é mole você ter uma inadimplência mais baixa. Agora quando você começa a estender 6 meses, 1 ano, a coisa começa a ficar mais complicada. Hoje, 0,8 pontos percentuais de 5,7% de inadimplência não é propriamente um divisor de água. Então não temos aí uma situação de a hora que entrar a safra mais nova vai mudar violentamente o resultado. O índice de cobertura, pelo menos, está ok. A operação teve aumento considerável do preço versus as últimas análises, a última análise, desculpa, como a gente vê na tela, uns 20%, e precarização do operacional, como a gente viu no resultado. O que coloca mesmo em cenário ainda menos interessante. Não vejo a operação com incapacidade de recuperação, dado que é um banco que sabe o que está fazendo, longo prazo, grande histórico no Brasil, não acho que eles vão ter problema com isso, mas como dito, acho que vai um tempo ainda. e temos outras alocações com dinâmica bem mais positiva e preço bem mais contado para serem feitos. Não tenho interesse na alocação aqui no momento. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e mais análise que segue aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!